Foi decretada a prisão preventiva do jovem Diego Patrick Ferreira, do nascimento de 21 anos. Ele está preso no CDP de Rio Preto. Aí você pergunta, quem é o Diego? Pois bem, Diego, gente, é apontado como o motorista que atropelou mais de uma vez o publicitário Robson Fernando Matias, de 39 anos, na madrugada da sexta-feira passada. Ele e outro homem e um adolescente de 16 anos se envolveram em uma briga de trânsito com a vítima no bairro Costa do Sol, região norte da cidade. Os outros suspeitos foram ouvidos e liberados. A defesa alega que o atropelamento foi acidental e vai recorrer. Robson teve esmagamento de crânio, foi internado no hospital de base, mas infelizmente não resistiu.